Servidor, que ou aquele que serve, aquele que trabalha em favor de algo que pode ser uma instituição, uma ideia ou de alguém. Toda definição é pouca para entender a dimensão desta missão tão nobre que é servir, seja na sala de aula, seja atendendo pessoas ou até mesmo naquele trabalho que quase ninguém percebe, mas sente os seus efeitos. O servidor é muito mais do que aquele que faz chegar até você os serviços essenciais do nosso país. Ser servidor é ter na alma e no coração o desejo de cuidar, de contribuir, de arregaçar as mangas para atender as necessidades diárias do nosso povo. Se o dicionário pudesse resumir todos os significados e toda a importância do servidor público em uma única palavra, essa palavra hoje seria gratidão. Obrigado, servidor público! E aí 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 Obrigado.